O Bande Entrevista desta semana recebe o diretor de manufatura da General Motors, Alaor Araújo. Elcio Costa. Nós estamos conversando logo no começo do programa sobre o grande acordo, o grande pacto que foi feito com várias frentes para viabilizar o investimento. Todas as pontas estão amarradas, falta alguma coisa andar mais que a outra, alguma coisa andou muito, outra andou menos. Como é que está a amarração de todas essas frentes? O que aconteceu foi o seguinte, a primeira que a gente trabalhou foi com nossos concessionários. Isso já aconteceu no final do ano passado. Muita gente falava que após o anúncio que a nossa presidente mundial, Mary Barra, fez junto aos acionistas, da dificuldade de investimento no Brasil, do negócio, que estava muito difícil de se fazer. E falava-se muito que quando o Carlos Lalenga, presidente da GM Mercosul naquela época, falou sobre a viabilidade das plantas, das manufaturas da GM no Brasil, foi um ponto de partida para a gente começar a trabalhar na viabilidade do negócio no país. E na verdade isso já começou desde o final do ano passado, foi antes disso. Em dezembro a gente já fez o primeiro contato com a nossa rede de concessionários, e eles entenderam a situação, cortaram 50% da margem de lucro que tinham. Então, quer dizer, trouxeram realmente para a mesa a parte deles nesse negócio. A segunda parte foi a tratativa com o governo do estado e também com a prefeitura local. E isso andou muito mais rápido do que a gente estava esperando. Foi realmente uma surpresa. As reuniões tinham pauta, elas sabiam quais seriam os próximos passos, e está tudo acontecendo como a gente previa. A gente teve negociações também com o sindicato em tempo recorde, para um acordo tão importante como esse, no qual os empregados estavam muito ansiosos para poder trazer para a votação, para eles poderem realmente dar sua opinião em relação ao projeto. E os fornecedores, que esse é um trabalho grande, porque são muitos fornecedores, e estamos revisando todos os contratos. Então, quer dizer assim, o mais importante já aconteceu. É o termo que todo mundo já assinou, de intenção. Intenção de fazer. Agora, tem alguns processos que, para você fazer, você tem que passar para algumas etapas. Então, é isso que está acontecendo no momento. Mas a gente já está considerando como tudo aprovado. Fizemos um anúncio, fizemos questão de fazer um anúncio no dia 19, no mês passado, para poder realmente deixar claro que a gente... O Palácio dos Bandeirantes. O Palácio dos Bandeirantes, que a gente confia e tem um compromisso forte com o país para tirar de vez essa ideia do que a companhia tinha a possibilidade de estar saindo do país. Agora, historicamente, a GM começou com uma fábrica de motores em São José. O motor a combustão tem prazo de validade? Já se pensa no Brasil em veículos elétricos? Hoje, a maioria das indústrias ainda continua com motor de combustão interna. Nossos produtos, até os mais novos que estão sendo lançados na nossa região, eles são produzidos na nossa região com motores de combustão interna, com eficiência enorme, emissões de gases muito baixas, bem controlados. São motores ecológicos, vamos dizer, e que consomem muito pouco combustível, com tecnologias de turbo, esse tipo de coisa. O que está acontecendo também, falar no caso da General Motors, é que nesse ano nós vamos lançar o nosso carro elétrico no Brasil, o Bolt. Então, já é uma realidade nos Estados Unidos, em outros países, e passa a ser uma realidade para nós também. E se começa a criar uma rede de abastecimento, a Dutra, por exemplo, você já consegue ir de São Paulo ao Rio com pontos de abastecimento. E se você vai a São Paulo, você pode ir para São Paulo e retornar sem precisar abastecer um carro desse elétrico. Ele já tem hoje uma autonomia muito grande. Então, já está nos 243 milhas, que a gente tem nesse caso do Bolt. Então, quer dizer, é um carro que já entrega essa facilidade para o cliente. Ele pode carregar uma vez por semana e usar o carro toda semana. Como ele faz hoje com o carro com motor de combustão interna, ele pode fazer um abastecimento por semana e usar o carro durante a semana inteira para poder ir trabalhar. E descarrega rapidamente. Descarrega rapidamente. Questão de algumas horas. Ou seja, então esse é um caminho que o setor automobilístico vai passar. O elétrico é um caminho sem volta. General Motors vai ser uma companhia de carros totalmente elétricos no futuro. Essa é a nossa visão de futuro. Então, a gente... Essa é a visão de longo prazo. Essa é a visão de longo prazo, a visão global da GM. Todos os nossos veículos vão ser elétricos. E também, parte deles autônomos também. É isso que eu ia pular, né? Eu ia saltar exatamente. O carro elétrico é uma etapa que depois dele é o carro autônomo, sem motorista. Essa é uma realidade palpável que já está sendo estudada. Já existe, inclusive, nos Estados Unidos, existe carros da GM assim. Isso. A GM já está em um período muito longo de teste já. É o carro elétrico, que a gente chama que é o carro Bolt, que tem uma tecnologia que nós chamamos internamente de Cruise Automation, que é uma divisão da GM, que trabalha nos veículos autônomos. Esses veículos já estão sendo testados, o que nós precisamos agora de licença para operar. A GM hoje já teria condições de estar fornecendo, já estar produzindo e colocando em operação os veículos autônomos a partir desse ano, 2019. O que a gente precisa entender são todas as partes de regulamentação ainda de governos, locais, começando com os Estados Unidos. Vamos falar assim, que é onde está sendo feito o desenvolvimento nesse momento. Para a gente encerrar, voltando à realidade que ainda não é elétrica e não é autônoma. A GM de São José dos Campos já teve cerca de 20 mil trabalhadores entre diretos e indiretos. Maior que muitas cidades, ou talvez que a maioria das cidades da região metropolitana do Vale Serra e Litoral. É claro que não se espera ter novamente 20 mil trabalhadores, mas dá para deixar, para quem está nos acompanhando, para quem conhece a história da GM, para quem está procurando um futuro do emprego, a GM vai voltar a crescer em São José? A GM, na verdade, em São José, o que aconteceu é que ela... A GM de São José nunca foi esquecida pela General Motors. A gente sempre considerou a GM de São José nos nossos estudos. O que acontecia é que a GM de São José não conseguia se credenciar para o investimento, porque ela não tinha competitividade. A competitividade dela é muito baixa em relação às outras unidades da GM no país. Esse projeto, esse acordo que foi assinado, ele marca aí um momento, eu acredito, esse histórico, que coloca a GM de São José de volta na rota de investimentos da companhia no país. E, com investimentos, a gente espera realmente que o mercado volte a crescer e a gente, como eu falei, esse momento de estabilidade sempre visando o crescimento e a GM realmente está considerando o São José para o futuro. A Laura Araújo, diretor de manufaturas da GM, queria agradecer a sua presença e a sua atenção conosco. Muito obrigado pelas explicações. Boa sorte e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e eu que agradeço. Elcio Costa, a gente volta na semana que vem. Batendo cartão, vamos lá. Obrigado. Bande de entrevista fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente volta semana que vem. Até lá.